Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Carmen Steffens. Esse cartão, gente, que foi lançado há pouco tempo, está trazendo alegria para muitas pessoas, pois além de ser de fácil aprovação, está liberando limite bem alto. A loja Carmen Steffens, que é conhecida por seus artigos femininos, oferece um cartão de crédito com bandeira ELO, que tem sido aprovado por muitas pessoas nos últimos dias. Essa é uma excelente notícia, visto que o cartão traz vantagens tanto da bandeira quanto da própria loja. Vale lembrar que qualquer pessoa pode solicitar o cartão, não apenas clientes da loja Carmen Steffens. O cartão Carmen Steffens é emitido em parceria com a financeira PFISA, a mesma que emite os cartões de crédito Palmeiras Pay. Isso garante a segurança e a confiabilidade do cartão, já que é financeira reconhecida no mercado. Embora o cartão de crédito Carmen Steffens traga muitas vantagens, é importante destacar que ele conta com a cobrança de anuidade. No entanto, o sistema de anuidade desses cartões é de desconto progressivo, ou seja, é possível ficar livre da cobrança. No caso do cartão Carmen Steffens, ELO+, que tem anuidade de 12 parcelas de R$ 13,99, gastando R$ 1.000, é possível obter 50% de desconto na anuidade e gastando R$ 2.000, é possível ter 100% de desconto. Já para o cartão Carmen Steffens, ELO NAN, que conta com anuidade de 12 parcelas de R$ 49,99. Gastando R$ 2.500, é possível ter 50% de desconto na anuidade e gastando R$ 5.000 por mês, é possível ter 100% de desconto. Atualmente, a solicitação do cartão Carmen Steffens via aplicativo enfrenta alguns problemas relatados pelos conhecimentos da gente. Problemas como, por exemplo, o não reconhecimento da foto e a demora na análise de crédito. Porém, isso não deve desanimar os interessados, pois a Carmen Steffens é uma loja confiável e os benefícios do cartão valem a pena. Além dos benefícios da loja, o cartão também oferece os benefícios da ELO. Benefícios corpo e mente, proteção lar-criança, benefício em educação, autofacilidade, benefícios no aplicativo Deezer, assistência pet, seguro viagem, descontos em cinemas, restaurantes e muito mais através do seu cartão de bandeira ELO. Em suma, o cartão de crédito Carmen Steffens é uma ótima opção para quem deseja aproveitar as vantagens da loja e da bandeira ELO. Apesar da cobrança de anuidade, o sistema de desconto progressivo permite que o cliente fique livre dessa taxa. Vale lembrar que a solicitação do cartão via app pode enfrentar alguns problemas, mas isso não deve ser um empecilho para quem deseja usufruir dos benefícios desse cartão. Muito bom, né gente? Então, se você ficou interessado em ter esse cartão, é só você entrar no link que está na descrição do vídeo e será direcionado direto para o site oficial do cartão Carmen Steffens. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.